Bom, então aqui, estou no 21º dia e eu não consigo ainda esticar totalmente, fazer extensão do meu joelho por uma lesão do ligamento cruzado anterior, uma cirurgia de ligamento de metoplastia, então estou tentando usar um elástico, esse elástico aqui, nesse elástico eu tensiono na parte superior da patela, vou levar aqui para esse canto, mais para cá um pouquinho, aí ó, e ele vai jogar para trás o meu joelho, joga para trás o meu joelho para chegar ao meu zero de extensão. Então, eu posso fazer o movimento da perna, transferindo todo o peso, posso colocar essa tensão sobre o joelho, para alongar, posso aumentar a minha tensão, posso colocar um pouco sobre a tibia aqui, claro que tentando chegar no meu zero de extensão, porque existe uma fibrose que ela vai diminuindo a flexibilidade, e aí a gente tem que lutar contra isso. Então, várias vezes por dia eu tenho que manter sob um alongamento prolongado dessa articulação. Então, eu posso colocar baixo, acima, posso transferir todo o peso, para chegar na amplitude normal desejada até essa fase, que é o zero de extensão e pelo menos 90 a 100 graus de flexão no vigésimo primeiro dia. Então, a ideia é que quando você faça a transferência, chegue o máximo. Então, mesmo fazendo alongamento, você chega, não consegue chegar a total extensão ainda, mas eu tenho que estar lutando contra isso, para chegar no zero de extensão e 90, no máximo 100 graus nessa fase do zésimo primeiro dia da lesão do ligamento cruzado anterior, recuperação.